Boa noite a você ligado aqui no Link Espírito Santo. Bom, o nosso convidado de hoje está residindo nos Estados Unidos há vários anos. É de Cachoeiro de Itapemirim e é convidado para falar sobre finanças no mundo globalizado a empresários e empreendedores. Leonardo Madureira, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Link. Vamos falar um pouco da sua experiência fora do Brasil, né? Você leciona, dá aulas e pesquisa também sobre finanças. Como é que é o seu dia a dia fora do Brasil? Eu fui para os Estados Unidos em 1999, quando fui pegar meu doutorado em finanças. E depois eu, desde então, eu tenho sido professor na Case Western Reserve University. A gente dá aula de finanças, a gente prepara a pessoa para ir para o mercado de trabalho. Mas, principalmente, a gente faz pesquisa na área financeira. Pesquisa que realmente mantém o seu emprego como professor de finanças, né? É uma instituição de pesquisa. E parte disso é ter uma... Rodar o mundo em conferências para mostrar o seu trabalho. Compartilhando o seu conhecimento. Compartilhando o seu conhecimento para os pares, quer dizer, os seus membros da comunidade acadêmica. Bom, já rodando o mundo, conhecendo o mundo, crise financeira no mundo. Como é que está essa crise econômica no mundo todo? A crise... Esse é um dos assuntos da palestra que eu vim aqui para falar. Da crise financeira de 2008, que foi uma crise devastadora, criada nos Estados Unidos, mas depois de alcance mundial. E falar dos aspectos, eu vou dizer, características do sistema financeiro, que foram catalisadores da crise, mas também são aspectos que ainda existem hoje e que a gente tem que tomar cuidado para que o problema não se repita de novo. Como é que está a visão do Brasil lá fora? Na imagem? O Brasil ainda é a porta de entrada da América Latina. Teria um outro competidor que seria o México, mas o México está muito próximo dos Estados Unidos, tanto geograficamente como culturalmente. O Brasil ainda é, vamos supor, o líder da América Latina. Então, todos os investidores olham com muito carinho para a economia brasileira, mas, obviamente, devido à estabilidade política, qualquer investimento de pote vai ficar em compasso de espera, não vai acontecer até que tudo isso se resolve. Infelizmente, esse é um fato, não tem como funcionar de forma diferente. Professor, e o governo de Donald Trump, visto por um brasileiro? Essa é uma pergunta muito interessante que todo mundo me faz, sendo estrangeiro nos Estados Unidos. Como isso aconteceu e o que significa para a gente? Ando tema também da palestra aqui com o Sikovic Red Rochas. A ideia foi mostrar, usando dados do mercado, como o mercado interpretou a eleição do Trump em relação a várias indústrias diferentes. O resultado está recebido. A gente vê, por exemplo, que a indústria financeira, por exemplo, teve um aumento de valor imediato após a eleição, a indústria de energia, mas, por exemplo, a indústria de energia renovável, energia eólica e solar, teve uma queda acentuada com a eleição e que, simplesmente, era o mercado antecipando as políticas que o Trump deve implementar. Mesma coisa com o comércio mundial, a gente vê que houve uma queda no câmbio, no câmbio mexicano também, no câmbio brasileiro, talvez antecipando que os Estados Unidos vão sair um pouco da arena do comércio mundial e, com isso, obviamente, o México deve sofrer muito e também o Brasil deve sofrer um pouco. Bom, vou falar aqui no Brasil sobre indústria, agronegócio e prestação de serviços. Qual a bola da vez? Qual seria, de repente, o potencial do Brasil para dar uma respirada? O Brasil é um termo meio gasto, mas ainda é o celeiro do mundo. A agropecuária ainda sustenta o Brasil. A gente gostaria de ver mais do que isso, porque a agropecuária é uma commodity. Então, você sofre as intempéries no mercado mundial, você não tem muito controle sobre o preço e não tem muito mark-up em relação à sua produção. A gente gostaria de ver mais o Brasil produzindo produtos acabados e não produtos primários. Mas o setor de rochas ornamentais, então, tem um... O setor de rochas ornamentais seria um exemplo. Eu gostaria de vender mais rochas ornamentais e menos blocos. Então, vamos usar dessa forma. Outro exemplo, eu gostaria de ver mais Embraer e menos vender trigo, por exemplo. Mas isso não é dizer que a gente não deve ter indústria agropecuária. O Brasil deve explorar o fato que tem uma área enorme, propícia ao desenvolvimento da agropecuária, coisa que você não vê em nenhum outro país lá fora. Professor, encerrando o nosso bate-papo aqui, o que o senhor pode falar para os cooperados aí, das cooperativas de crédito no Brasil como um todo, sobre o cooperativismo, o associativismo? É também um fortalecimento da economia, uma saída, uma luz no final do túnel? É só lutar a ver que o cooperativismo está funcionando de forma efetiva no Brasil. Acho que é um contraponto muito forte ao sistema financeiro de grande porte. Existe preocupação nos Estados Unidos, deveria ter aqui também, em relação à expressão too big to fail, ou grande demais para quebrar. Se você tem um banco muito grande, obviamente o governo vai deixar o banco quebrar. Então, existe um subsídio implícito ao grande banco. E, de certa forma, um banco grande não está tão ligado à economia local como o cooperativismo, quando você tem o dinheiro sendo produzido aqui, sendo utilizado aqui e sendo retornado para a economia local. Não é que o cooperativismo vai atender todas as necessidades do país, mas acho que faz um contraponto muito interessante ao sistema financeiro tradicional. Muito obrigado ao senhor professor palestrante Leonardo Madureira. Volte sempre aqui no Brasil. Foi um prazer. Muito obrigado.